Se inscreva no canal Dinho Universo, deixe o like e compartilhe. Aqui queria muito madeira de palma. Aquela enxada maior não é melhor não, Flávio? Oi? Porque ela é grande, sabe? A qual? Porque essa pequenininha é melhor, né? Essa pequenininha é mais pior que ela. Aquela é grande. Olha como vem aqui. Vai todinha assim. Daqui um dia fecha. Quando for lá para setembro, eu solto elas daqui de novo. Aí fica de setembro até o final de janeiro. Aqui dava para elas terem ficado até o meio de março. Mas não prestou não. Graças a Deus. Lá tem uma coisa bem com força, hein? Já achaste alguma cobra, Flávio, nesse meio? Hã? Hã? Não achei não. Não achei assim nem onde não. Só na cama, não foi? Só na cama, não foi? Só na... Era uma cobra preta, não era? Não, não faz não. Faz não, aquela não faz não. Aqui ela tá de comer rato. Ah, ó. É tudo novo. Um abraço... Tá engraçado. Um abraço? Está mais bonito. Vamos ver a papada dela como está, estou esperando o resto do remédio fazer, baixou só um pouquinho de nada, não foi? Foi. Já no 97%, abre o olho dela só para ver, devagarzinho, solta e puxa de novo, vai, puxa agora, isso, olha, está enchendo de ver, vira a posição dela como é do sol, e a do diabo para ver o outro, e aí ó, e a coquinha, já está rosada, o negócio acaba de remediar, está vendo? Olha aí, está vendo que hoje já está mais do que ontem? Graças a Deus está quase escapado, né? Só para arrumar só o burreguinho que está mancando, da cabecinha preta. Ele está mancando ali ó, eu tirei o espinho dele. Olha aí. Esse burreguinho não tem três meses ainda. Essa é a mão que está mancando isso aí, né? Eu tirei o espinho, então deve ser o que eu tirei, deve estar doendo ainda, mas vamos olhar direito. Para soltar, é aquele mesmo que eu tirei logo cedo, porque acho que fica doendo. Se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilhe. Tchau. Tchau.